Uma vaca feliz, outra vaca feliz, uma ilha de vacas felizes. Queijo Terra Nostra. Tão saboroso. Feito com leite de vacas felizes que pastam ao ar livre 365 dias por ano. E agora, na compra de duas embalagens familiares de queijo, receba grátis a nova manteiga. Terra Nostra. O bem bem feito.